Música Neymor e Bucar, Armanda Berta dos Santos, presta declaração e a Pesic. Conselheiro máximo partido contra o J. dos Santos, Neymor e Bucar, a mutua com o presidente contra a Armanda Berta dos Santos, e a sexta-feira presta declaração e a Pesic, e a sexta-feira presta declaração e a Pesic. Colabora com a justiça, mas presta declaração. Mas em termos de caso de Sirene, seu caten também, na IMA, que é o procurador, depois de ir a Pesic. Mas a parte da defesa tem que atender, estamos falando, e tem cliente, mas presta declaração. A gente não se dá, não se dá, não se dá, presta declaração. Foi de defesa. Mas a gente não se dá, não se dá, não se dá. Mas a gente não se dá, não se dá. Osam Subvenção para Interesse Privado João Carlos Tomas Suarez, ZMN